Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Procon de São Paulo entrou com uma ação contra Empiricus sobre o vídeo da Bettina é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje o vídeo da Empiricus onde a Bettina Rudolph diz ter ficado milionária o Procon de São Paulo questiona e notifica a Empiricus vamos à matéria da exame porém outros meios de comunicação também notificaram essa informação já viu o vídeo em que uma jovem loira de 22 anos afirma ter transformado R$ 1.520 em R$ 1.000.000 em apenas 3 anos a Fundação Procon São Paulo notificou a Empiricus empresa de informações financeiras pela divulgação desse vídeo que ganhou repercussão nas redes sociais com direito a memes a companhia terá que prestar esclarecimentos sobre a evolução financeira declarada no vídeo por Bettina Rudolph investidora e funcionária da Empiricus a frase Oi, meu nome é Bettina eu tenho 22 anos e R$ 1.042.000 de patrimônio despertou desconfiança e humor nos internautas o órgão quer saber se o vídeo é uma campanha publicitária e exige num prazo de 48 horas documentos que comprovem as declarações e a evolução financeira da jovem já o Conselho Nacional de Autorregulamentação publicitária Conar disse a exame que não abriu até o momento qualquer representação contra o vídeo mas não informa se houve queixa de espectadores sobre ele a Empiricus informou a exame na noite de terça-feira que não havia recebido ainda nenhuma notificação do PROCON mas que ficará sabendo da ação do órgão por meio da imprensa a empresa diz que a atuação do PROCON causou perplexidade já que sua visão os conteúdos veiculados não criam nem criarão qualquer tipo de relação de consumo bem gente toda essa repercussão devido ao vídeo número 1 da Bettina que ela abre aí falando o seu nome na qual ela fala que com 1520 ela se transformou em 1 milhão mas eu já falei aqui no vídeo que não é apenas o valor de 1520 sim ela fez várias aportes no decorrer do ano aí pra chegar no seu primeiro milhão mas como eu já disse no vídeo 1 e vídeo 2 economistas renomados não concordam com esse tipo de investimento não acreditam ainda faz um cenário de quanto ela teria daqui a uns anos se continuasse nesse mesmo patamar na verdade foi uma especulação do vídeo acredito eu o vídeo segundo milhares milhares de internautas empresas idôneas jornalistas inclusive um dos economistas da globo que aparece nos jornais aí declarou guerra contra a Bettina o PROCON de São Paulo então notifica empíricos e pede esclarecimentos com documentos que comprovem essa movimentação não sei não se não vem mais coisa por aí devido a tanta enxurrada de reclamações que vem ocorrendo aqui no canal em outros canais da mídia né mídia social mídia impressa ocorre é essas reclamações as retaliações contra o vídeo da Bettina vamos esperar para ver o que vai dar então com essa notificação do PROCON e chegando novidades aí trazemos para vocês em primeira mão pessoal eu espero que vocês temos esse vídeo até o próximo e com Deus Música 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 Música